Alexandre de Moraes dá 24 horas para presídio esclarecer estado de Roberto Jefferson Confira essa história O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Determinou o prazo de 24 horas Para que o diretor do presídio em que se encontra Roberto Jefferson Esclareça sobre o estado de saúde do ex-deputado Oficie-se ao diretor da unidade prisional Onde se encontra custodiado o requerente Para que adote imediatamente as providências necessárias Para que o hospital penitenciário ateste o estado de saúde de Roberto Jefferson Com remessa de todas as informações pertinentes diretamente a esta corte No prazo máximo de 24 horas Escreveu Moraes A decisão é uma resposta a nova ação protocolada Pela defesa do presidente do PTB Que pede a transferência de Jefferson Para um hospital particular na Barra da Tijuca Afirmando que ele enfrenta grave risco de vida Imagine se Roberto Jefferson morrer O que será que vai acontecer com o Alexandre de Moraes Deixa aí seu comentário no canal E se puder segue a gente O que é que vai acontecer com o Alexandre de Moraes O que é que vai acontecer com o Alexandre de Moraes O que é que vai acontecer com o Alexandre de Moraes